Olá, engravatados! Estamos de volta para mais um tutorial de gravata com mais um nó bem legal para vocês. O nó que nós vamos ensinar para vocês essa semana foi um pedido do nosso amigo engravatado, Under Clay, que lá no Facebook mandou uma mensagem para a gente pedindo que a gente fizesse esse nó, que se chama Rose. E isso é uma coisa que todos vocês aí podem fazer. Comentem nesse vídeo, entrem lá no Facebook, no Twitter, no Instagram e mandem uma mensagem para a gente com sugestões de nós que vocês querem que a gente ensine aqui no canal Engravatando. Então é isso, vamos lá para o passo a passo agora e vamos aprender como é que se faz esse nó bem legal. Esse aqui é o nó Rose, mais um nó bem legal aí sugerido pelo nosso amigo. Esse nó tem duas camadas aqui, duas camadas maiores aqui do lado direito e duas camadas menores aqui do lado esquerdo. É um nó bem legal. Vou desfazer aqui então e ensinar para vocês passo a passo como fazê-lo. Então vamos lá, pessoal. Esse nó é feito com a parte fina da gravata, que está aqui do meu lado direito. Então, com isso, como todos os nós que são feitos com a parte fina da gravata, a parte grossa da gravata, que está na minha mão esquerda, você já pode deixar aí próximo à altura de onde você deseja a gravata, sempre um pouquinho acima, porque na hora que você ajustar, a gravata vai descer um pouco e vai ficar na altura perfeita. Então o primeiro passo, nós vamos pegar aqui a parte grossa da gravata, fazer aquela nossa covinha, covinha, trazer aqui para frente e aí nós vamos começar o nó. Pegamos a parte fina da gravata e vamos passar para o lado esquerdo, por cima da gravata e passar aqui por dentro, pelo meio, trazendo a gravata de volta aqui para frente. Você pode jogar a parte fina agora para o lado direito, o lado oposto a esse enroladinho que nós fizemos aqui. E agora nós vamos passar a parte fina da gravata por trás aqui e pegar de volta do lado esquerdo. E agora nós vamos fazer a volta de novo aqui para o lado direito, passando aqui por cima. Então, nós só fizemos a volta por trás, por frente e pegamos aqui de volta do lado direito. Então, nós fazemos agora esse movimento aqui, passando aqui por trás, pelo meio aqui, e trazendo de novo a gravata da parte fina para frente. Você pode jogar a parte fina da gravata aqui agora para o lado esquerdo e esse último movimento que nós fizemos aqui, você pode alargar ele, deixar aqui o suficiente para passar o seu dedo aqui, por exemplo, deixe ele mais larguinho, porque nós vamos fazer o seguinte agora. Você vai pegar a parte fina da gravata, passar aqui por trás e com a parte fina você vai atravessar esse último movimento aqui que nós alargamos de baixo para cima. Olha aqui, vamos colocar aqui por baixo e pegar aqui por cima. Nós atravessamos, só puxar aqui para cima, devagar para não estragar tudo aqui. E você pode pegar a parte fina da gravata e já jogar aqui para trás, pelo colarinho aqui de novo, jogando para trás. Vai ficar assim, vai ficar um pouco largo. Agora, você é só ajustar. Esse de cá, se você puxar a parte de cima dele aqui, você vai apertar essa parte aqui. Olha lá, nós apertamos aqui. E para apertar essa parte aqui, você puxa de cá. E puxa aqui, pronto. Apertamos todas as três partes que nós fizemos aqui. Essa parte fina da gravata que sobrou aqui agora, aqui do lado esquerdo mesmo, você vai passar por esse último movimento aqui. Esse aqui que nós fizemos. Que nós passamos aqui, jogamos aqui por trás de novo. E por aqui mesmo, onde você passou, você vai passar a parte fina da gravata aqui por dentro. Pegando aqui do lado direito. Aí é só você ir puxando aqui, puxando de cá. Para acertar o final do nó. Olha lá, nós fizemos agora aquelas duas camadas maiores aqui e essas duas menorzinhas aqui do lado esquerdo. Olha que legal. Isso aqui que sobrou, como nos outros nós, como o Eldridge e o Trinity, nós vamos esconder aqui atrás do colarinho aqui. Agora é só pegar a gravata, o nó aqui, puxar para cima. Se precisar, dar uma ajeitada aí, para deixar o visual mais certinho, mais legal. Finalizou o nó, abaixamos o colarinho e está pronto. Esse aqui é o nó Louse, mais um nó bem legal aí para vocês. E aí pessoal, gostaram desse nó? Ele tem um visual bem legal, não é mesmo? E se você achou esse nó bem legal, assim como eu também achei, não se esqueça de clicar em gostei aí no vídeo e compartilhar ele em todas as suas redes sociais. E caso ainda não seja inscrito no canal Engravatando, se inscreva, porque nós temos vídeos toda quarta e sexta para vocês. Então é isso aí, eu fico por aqui, até a próxima semana e tchau! E aí 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 Obrigado.